Trazemos agora que o ensino da língua inglesa é importante para Cabo Verde e para o desenvolvimento econômico do país, que aposta na indústria do turismo, que ronda os 25% a 30% da sua economia e que tem grandes visões para se tornar uma economia digital, defendeu o embaixador dos Estados Unidos. A língua inglesa é crucial para um país que tem grande aposta no turismo e na economia digital, ao ver do embaixador dos Estados Unidos. Falou sobre isso em declarações à imprensa após presidir a cerimónia da abertura da conferência destinada a professores e coordenadores do programa de língua inglesa. Considerou que a língua inglesa é importante para Cabo Verde e para o desenvolvimento econômico. O mesmo mostrou-se satisfeito com a parceria entre o Ministério da Educação e a Universidade Pública para revitalizar a Associação Nacional dos Professores de Inglês, avançando que os 47 coordenadores de diferentes escolas do país que estão juntos vão trabalhar para dar suporte ao ensino do inglês. O mesmo alertou ao governo a construir uma escola forte na língua inglesa, visto que para atingir os objetivos preconizados, tem de ter a população jovem a dominar a língua. O diretor nacional da educação, Adriano Moreno, considerou a conferência de muita relevância, já que responde à ambição do governo que, na sua programação governativa, estabeleceu o ensino das línguas como uma prioridade e colocou as línguas inglesa e francesa com factores de desenvolvimento do país. Adriano Moreno que falou da reativação da Associação Nacional dos Professores para que, independente do que faz o Ministério, poderem desenvolver ações, promover atividades e desenvolver a disciplina. A Associação Nacional dos Professores de Inglês foi criada em 2006, mas já está desativada desde 2011, pelo que a Embaixada dos Estados Unidos, em Cabo Verde, quer contribuir para sua reativação.